Olá minha gente, estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje, olha a cara da pessoa de sono. Estamos aqui, 5h23 de amanhã, é hoje a gente vai para a feira, né? Vender pastelo. Hoje a dia de acordar 5 horas, vou ter 5 horas e agora estou me organizando aqui para ir para a feira. Resolvi levar vocês, tá certo minha gente? É para o meu banco hoje de pastelo, aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou levar e lá eu vou mostrar um pouquinho arrumando, tá certo? Um pouquinho lá da feira como é que a gente faz aqui, é bem simples, tudo bem simples, mas é o jeito, a maneira que eu faço, tá certo? Meu povo, eu vou virar aqui para vocês e vou mostrar aqui o que é que eu vou levar, certo? Então seja muito bem-vinda a mais um vídeo, tá certo? E vamos lá para o vídeo, vamos lá para a feira. Sim minha gente, aí aqui eu tenho as coisas que eu vou precisar, né? Quer que chuta aqui? Eu tenho tudo isso aqui que eu vou precisar, essas bandejas aqui, aqui tem colher, água, sal, tudo que eu vou precisar, tá? Aqui, essas verduras aqui, as verduras que a gente usa, aí é repolho e cenoura. Sim, eu tenho o isopor que eu vou colocar os pastéis e tenho aqui o tacho que eu acho os pastéis. É assim, mas é limpinho, viu? Só tá meio velhinho, mas é assim mesmo, porque essas coisas a gente usa muito, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui os pastéis. Aí os pastéis estão aqui, eu fiz ontem, ontem foi sexta. Aí estão aqui todos os pastéis de queijo, de carne. Aí eu vou embalar agora no isopor e lá na feira eu mostro mais para vocês. Também eu tenho aqui um depósito de coxinha. Eu vou embalar aqui, os meninos já começaram a embalar aqui as coisas e a gente já vai para a feira, meu povo. E aqui vamos lá, ali é o menino que vai levando as coisas. Então, minha gente, acabamos de chegar aqui na feira. Aí deixa eu filmar aqui de longe para vocês verem. Pronto, eu vou ocupar esse banquinho aqui, ó. E aquele outro que está lá já forrado, o menino já está botando a máquina do tempero. E em cima ele é assim, ó. Com lona e a lona eles colocam dia de ontem. Tá vendo? Aí ontem eles colocam a lona, os meninos que me ajudam. E essa feira é a mesma feira que eu venho fazer na sexta, que eu filmo para vocês. Aí agora a gente vai instalar ali o bujão. Eu vou arrumar aqui, quando tiver arrumadinho eu mostro mais para vocês. Está ali os pastéis no isopor. E aí, o Gabriel? E aí, Valvindu, gostou do jogo deles? E aí, quem é quem, meu Deus? É, Gabriel, mas não, não pode. Será que é o Bacchão? É, o Gabriel. É, o Gabriel, o Gabriel. É, o Gabriel. É, o Gabriel. É, o Gabriel. Então, minha gente, já organizei aqui, aqui estão as verduras que eu vou lavar, repolho e cenoura para ralar, que é o recheio preferido dos pastéis. Aqui eu tenho as bolsinhas, que as pessoas aqui levam, e aqui, como vocês podem ver, vocês estão vendo minhas bandejas aqui espalhadas, todas arrumadinhas aqui. As verduras eu coloco aqui, eu ralo aqui, um ralador, e aqui estão os pastéis, eu tiro do exopor na hora de assar, que é um de carne, de queijo e sem nada, que é o pastéis preferido do bolo, que é com verdura. Deixa eu filmar aqui de longe, e esse daqui é o maior que eu tenho, que é de queijo. Aí aqui eu não liguei ainda o tacho aqui, vou ligar, já está conectado aqui no bujão. E deixa eu explicar para vocês, essas bandejas estão aqui porque a gente assa na hora para o cliente. Aí esse eu boto o maior, esse aqui eu boto as coxinhas, esse eu boto o pastéis, que é sem nada, e esse é o pastéis de queijo e de carne. Aí a gente assa na hora e o cliente leva na hora. E tem uma vizinha aqui, ali tem um caldo de cana, que também vende pastéis e coxinhas. Embaixo tem uma vizinha aqui também, que é uma delícia, as coisas dela, vou mostrar, se ela deixar, viu? Aí agora eu vou ligar o fogo e vou ralar a verdura, daqui a pouco eu mostro o maio. Então, minha gente, acabei de ligar aqui, já vou começar a assar o primeiro pastel. O cliente já viu, pediu seis pastéis do grão, eu vou assar agora. Como vocês podem ver, eu não uso óleo velho. Toda semana eu uso óleo novo. Aí eu vou assar, começar a assar aqui, vou mostrar para vocês os primeiros pastéis. Então, minha gente, agora a gente vai para o primeiro pastel, que eu vou assar, que já está vendido. O óleo já está aqui, esquentando. A verdura já está aqui, pronta. A pessoa quer quatro desses, que é o maior que eu tenho. Aí, como eu disse, bota na bandeja, que eu já sei os preços, né? A bandeja só é a questão de separar o preço mesmo e o tamanho. Já estou assando as primeiras colchinhas. Então, minha gente, estamos aqui na hora do café e as opções aqui é muitas, viu? Tem bolo de milho, bolo de macaxeira, tapioca, pé de moleque, bolo de massa. Minha gente, olha, só jazinha a calça, viu? Para escolher aqui alguma coisa. Uma delícia, eu vou escolher uma coisa dessa, eu vou tomar meu café. Ignora aí a zoada da feira, porque feira é assim mesmo, né? Isso é a minha vizinha, aquela vizinha que me deu a panela, é essa aqui. A gente muitos anos está aqui. O nome dela é Natália também, ela faz essas delícias que ninguém aguenta, viu? A gente fica gorda mesmo, sem pena. Aí eu vou comer aqui um cafezinho, ela traz um café, uma delícia. Eu passei a semana toda esperando o café dela. Então, meu povo, como o saco vazio não fica em pé, né? Agora a gente vai para o café, porque ainda tem chão daqui para 12, é 7 e 10 agora. Olha aqui a minha escolha, um pedaço de bolo de maçapurba com café, uma delícia. Aí eu vou comer aqui, né? Enchei o bucho, né, minha gente? Para chegar até meu dia aqui, né? Esse aqui é o menor. O menor tamanho é esse. Está vendo? Então, minha gente, estamos aqui, né? Falta um minuto para as oito. A feira está no meio dessa multidão. Fica no meio dessa multidão. E o meu pão todo dia que vem cura. E o meu pão todo dia final de semana, é um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Minha gente, nesse momento Eu vim aqui concluir o vídeo São exatamente 11 horas e 43 minutos Estamos aqui no finalzinho da feira Como vocês podem ver Todo mundo se organizando para ir embora E eu estou aqui agradecida Por mais uma feira vencida E agradecendo a vocês que estão aí Minha gente, minha mãe, eu não beijo Então é isso, minha gente Essa é a minha manhã de sábado Agordo de 5 horas Para vir para a feira vender pastel Outro dia eu mostrei o tempero Hoje eu mostrei o pastel É assim, é muito simples Muito vida real a feira está aqui Aqui a gente não tem Como conseguir outro desemprego O único que tem aqui é a prefeitura Então a gente se vive dessa maneira Muitos anos, né? Eu estou nessa luta e eu amo Porque eu gosto de gente, gosto de pessoa Gosto de estar assim, o meu povo vamo Tá certo, minha gente Então o vídeo de hoje é esse Espero que vocês gostem Se gostou, deixa o like Quem não é inscrito, quiser se inscrever Se inscreva, tá certo Minha cara já está bem acordada Tá vendo? E agora eu vou só arrumar aqui pra casa Descansar, né? Pra começar uma nova semana Então é isso, minha gente A gente paga por esse chão Tá certo? A gente paga pelo chão A gente paga 4 reais Pelo chão Para estar aqui A gente paga também pelos bancos Paga 14 reais pelos bancos Paga também pela lona Paga o menino que me ajuda E assim a gente vence a vida Um ajudando o outro Chegando lá Então um beijo, um cheiro pra todo mundo E aqui eu compro esse vídeo Tá certo, minha gente? Vou pra casa agora E já acabou, viu? Meus pastéis aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Acabou Só tem esses dois aqui Que o menino vai comer daqui a pouco E tá tudo aqui acabando Tem umas coisas aqui que eu comprei Como vocês sabem Tem coisa aqui na feira Bem em conta verdura Isso aqui foi o que ganhei Que é uns biscoitinhos de nata Que é uma delícia Ganhei da minha vizinha aqui de feira Isso aqui foi o que ganhei Da minha vizinha Tem umas coisas aqui que eu comprei Que são mais baratas do que lá Então é isso, meu povo Tchau e até o próximo vídeo